Usuários do Facebook abram os olhos. Não faz muito tempo que milhares de dados pessoais foram usados indevidamente pela Cambridge Analytica, num escândalo que envolveu até a campanha política de Donald Trump. Agora, mais um teste se espalha pelas páginas da rede social. Dessa vez, a pergunta é saber com que cachorro você se parece. A brincadeira é nova, mas o problema é o mesmo, ou quase o mesmo. Quando você aceita participar desse tipo de teste, você precisa concordar com os termos de uso da empresa responsável pela brincadeira. E normalmente é aí que está o problema. Nossa redação verificou os termos de uso da empresa que quer te dizer com que cachorro você se parece. Trata-se de uma companhia especializada nesse tipo de brincadeira online e que tem sede nas Filipinas. A empresa diz que não vai usar as suas fotos e seus dados para outros fins que não o da brincadeira. Mas sempre fica a dúvida. Será que dá para confiar? A dúvida fica ainda mais forte ao saber que é justamente com o uso dos dados dos usuários que essas empresas ganham dinheiro. Será que vale a pena arriscar? HostGator. Seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br 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 Obrigado.